Vox Internacional, oferecimento Kiltari E Poupa Ganha, com Poupa Ganha você ganha Vaidade não é pecado, perfume não é supérfluo, bom gosto não é ostentação E sapatos são fundamentais, pode perguntar para qualquer mulher Kiltari, não dá para viver sem Para ser um campeão, é preciso ter garra E alegria também É preciso ter força, e às vezes, saber perder É preciso ter vontade, fé, ir à luta Para ser um campeão, é preciso acreditar na vida, nos sonhos e na sorte Não é, Popó? Poupa Ganha, a marca da sorte Vox Internacional, oferecimento Kiltari E Poupa Ganha, com Poupa Ganha você ganha No princípio, os festivais eram um reduto da música popular considerada pura Isto é, isenta das influências do colonizador Roberto Carlos, o rei do Iê Iê, chegou a ser vaiado por ter invadido o Olimpo dessa falsa pureza Depois veio o tropicalismo e acabou com o baile Ou melhor, mostrou que sempre fomos canibais E se tudo correr bem, continuaremos comendo todas as músicas do mundo Vem aí, o Festival da Música Brasileira Oferecimento Interligue Fale com o Mundo Disque 23 Eterra, a internet mais sua do que nunca A próxima atração é recomendada para maiores de 14 anos Globo 2000, no coração do Brasil Oferecimento Visa Electron O chefe automático